Você que está em casa, gosta de compartilhar memes, comentar zoeiras e assistir esses vídeos mais mirabolantes no YouTube? No Joga no Google de hoje a gente vai falar sobre cultura de internet. Pode compartilhar o programa Tá No Ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre memes, os vídeos que mais estão bobando, sobre zoeira. Nós vamos falar sobre a cultura de internet com o Léo Maia. Oi Léo, tudo bem? Oi Bruno, tudo ótimo. E aí? O Léo é publicitário, ele também colabora com o site YouPix, não é isso Léo? Isso. Então escrevamos sobre cultura mesmo, a cultura de internet e a gente monta a MemePédia lá, que é explicar cada um desses memes loucos que aparecem aí todo dia. Então a gente vai lá, explica e mostra como que espalhou. Tá certo. Tá certo. Para quem está chegando agora, Léo, o nosso programa está com formato novo, né? A gente está gravando agora as entrevistas por Skype, para deixar o nosso programa mais digital, um pouco mais tecnológico. E para quem está em casa, eu queria que você explicasse o que é cultura de internet. Então, a internet, ela tem um meio todo diferente, né? Apesar de hoje a gente viver uma vida conectada, a gente não tem mais essa distinção do que é online, do que é offline, né? Tudo é vida. É, tudo é vida, né? Online. Na internet as coisas funcionam com uma dinâmica um pouco diferente, né? Então, a linguagem é diferente. Então, na internet você pode falar errado, que não tem problema. Você pode usar um bordão que só as pessoas da internet conhecem. Você pode usar um GIF para mostrar a sua expressão, a sua reação sobre algum assunto. Você pode colocar um GIF lá, que te represente, né? Já que as pessoas, na maioria das vezes, não estão vendo o teu rosto. Ou você pode usar e abusar dos emojis também, para a mesma coisa. Então, existe todo um jogo de comportamentos e de produção de coisas na internet, que fazem parte desse ambiente de cultura, sabe? Da web. Eu te conheci na Campus Paris, você lembra? Verdade. Tem dois anos? É, eu acho que uns quatro, cinco anos, Léo. Já tem um tempinho isso aí. E você mora em Brasília e escreve para o YouPix, né? Isso prova, assim, que hoje, na era da internet, as pessoas não precisam de morar em São Paulo, né? Para fazer parte de um grande projeto, porque você faz parte do YouPix. E você começou muito, muito jovem. Como que você foi assim? Como que você conseguiu essa oportunidade de colaborar com um portal, assim, que hoje tem uma credibilidade tão grande, principalmente com esse público que gosta de cultura digital? Então, eu quero contar uma história para você, que acho que resume essa história toda, dessa loucura que é a internet, sabe? Não sei se você conhece, tem um projeto chamado Code, Code.org, que é onde ensina... Eles falam que qualquer pessoa pode aprender a programar. Code.org. Code.org. E aí, lá, eles fizeram umas entrevistas com algumas pessoas influentes, né? Tipo, Steve Jobs... Pô, perdão, Steve... Que Deus... Com o Max Zuckerberg... Com o Bill Gates... E com essa galera mesmo do Vale, né? E aí, o Zuc contou uma historinha lá, que ele estava na... Perto da casa dele tem umas crianças que andam de bicicleta, e uma vez ele passou por lá, e uma criança dessa perguntou para ele se ele podia ensiná-la a programar, sabe? Daí ele foi e ofereceu uma ajuda. Falou, ó, então o que você tem aí? Como que eu posso te ajudar? Aí ele falou, ó, eu tenho um celular em casa, né? Então eu vou programar para iPhone. E aí, o menino foi embora. E aí, da outra vez que eles se encontraram, ele falou, ó, eu consegui... Eu preciso de ser um desenvolvedor da Apple, né? Então eu tenho que pagar uma taxa lá. Eu posso pagar essa taxa mesmo? Minha mãe está perguntando se vale a pena, sabe? E aí ele falou, claro, vale sim, paga, né? E aí ele conta que, tipo, foi nesse momentinho ali que ele teve com essa criança que ele conseguiu... Ele sente que ele ajudou a ter um programador, sabe? Por mais que ele não tenha pego na mão do menino e ensinado ele a programar e tal. E aí eu meio que tomei essa história para mim e eu sou o menino da bicicleta, né? E a minha bicicleta é a internet. E aí, assim, eu sempre fui atrás de boas referências, sabe? Eu sempre fui atrás de sites que eram referências. E eu comecei a entender como que funcionava, sabe? Essa curadoria de conteúdo que eles faziam. E entender qual era... Qual a importância desse conteúdo que eles publicavam, sabe? Mas como você vai parar no YouPix? Conta pra mim! Vamos lá! E aí, nessa história toda, fui me aproximando da Bia, né? Que ela começou a me conhecer por causa dessas colaborações. E aí ela falou, não, vamos fazer assim. Você faz o texto, me manda, eu publico. Aí tá, vamos lá. Faz o texto, manda, eu publico. Vamos fazer na parceria, já que, né? E aí fui fazendo mesmo como voluntário e tudo mais. E aí teve uma vez na Campus Party. Acho que é fundamental participar desses eventos desse tipo. Porque a gente consegue mesmo mostrar o rosto, sabe? Mostrar que tá ali por dentro, que tá acompanhando. E aí sentei com ela e ela falou, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou passar pra você o acesso. A gente vai acertar essa história toda. E você vai virar um colaborador nosso, né? E aí eu não tinha frequência. Apesar de ter essa liberdade agora já de entrar lá e publicar direto, eu não tinha uma frequência de publicação. Porque eu trabalhava em uma agência de publicidade. Então era meio que um hobby esse que eu fazia escrevendo. E aí agora no final do ano, em outubro, eu me libertei da agência. Falei, eu não quero isso por agora. Tô meio que de saco cheio. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito. E que eu não tenho dedicado muito tempo pra isso. Que era escrever, né? E aí eu saí pra ir pro Blue Bus, que acabou ficando fora do ar nessa época. E aí foi a Bia aparecer e falou, então, Léo, a gente tá com a redação, sem gente aqui na redação. E aí, vamos fazer alguma coisa mais junta, com mais frequência e tal? E aí desde então, eu e Bia Granja na redação do YouPix. Então basicamente tudo que tá sendo publicado lá é nosso. Tá certo. Léo, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco, eu quero que você me conte como que você encontra tanta bizarrice na internet. Porque assim, não tem uma fonte, né? Cada pessoa, hoje um anônimo, pode criar aí o meme que vai bombar durante a semana. Eu quero saber como que você encontra aí esses talentos da web, tá bom? Tá bom. E você que tá em casa, a gente vai pro intervalo. Enquanto isso, vai lá no facebook.com.br canal da gente e curte a nossa página. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí